Elinha, seja muito bem-vindo ao Manhã Vitoriosa, sua primeira revista eletrônica do dia. Hoje, 27 de março, e no programa de hoje, vamos mostrar o quadro de olho na moda, o que é tendência para coleção de bolsas outono-inverno. Vamos apresentar também o mais novo empreendimento empresarial em Tuiutaba, no segmento de imóveis planejados. A gente consegue fazer o seu projeto de acordo com o seu bolso. Então, todo mundo pode sonhar que a gente vai realizar. E tem ainda uma entrevista ao vivo com o presidente da Associação Comercial Industrial de Tuiutaba, que vai falar de negócios futuros e de perspectivas para o segmento empresarial na nossa região. Isso e muito mais no Manhã Vitoriosa, que começa agora. Meu nome é Keila, eu quero mandar um beijo para minha mãe, Sirlei Silva, que mora em Goiás, São Simão. Estou na Vitoriosa. Está na Vitoriosa e está lindona demais. Hoje, 27 de março. Você aí de casa sabe que dia é hoje? Não? Olha só o som. Sobe o som, DJ. É, hoje é comemorado o dia do circo. Fica aqui a nossa breve homenagem a todos os artistas circenses que levam alegria para todas as casas, nos quatro cantos do país. As nossas homenagens, os nossos parabéns para vocês que são... Como que se diz, diretor? Bom dia, querido. Pessoas mensageiras da paz, mensageiras da alegria, mensageiras do entretenimento. Parabéns e as nossas condolências a todos os artistas circenses. O que é, Didi, que você está falando aqui no ponto? Primeiro vamos falar bom dia para o pessoal que está em casa, né, diretor? Falta de educação conversar comigo e não cumprimentar os telespectadores. Bom dia, Didi! Bom dia, Gabriela. Como vai você, meu querido? Tudo bem, e você? Também tudo bem, graças a Deus. O que você estava me falando? Que tem uma homenagem ao dia do circo, é isso? A tenda já está armada. A tenda já... Ah, o perigo, meu Deus do céu. A tenda já está armada. É o seguinte... Eu ia falar uma coisa e não vou ficar calada, então eu só vou ficar calada. Oh, meu! É o seguinte... Você sabe que nós temos um parentesco com o pessoal do circo, né, com os artistas. Nós temos o nosso lado cômico, o nosso lado palhacinho também, né? Porque, afinal de contas, somos um programa alegre, um programa feliz, que além de levar muita informação, também leva muita alegria para você que está aí do outro lado da tela. Então eu sempre digo que nós temos um parentesco com os artistas, com os funcionários do circo. E a minha produção me disse agora cedo que preparou um VT especial para fazer uma homenagem a todos os artistas circenses. Eu não tive tempo de conferir a matéria. Mas como eu confio muito na minha produção e no pessoal que trabalha comigo, vamos acompanhar agora? Roda aí! E daqui a pouquinho nós vamos trazer também as últimas informações sobre a morte do Chaves, isso mesmo. O artista Chaves faleceu... Epa! Ah, não, gente, não faz isso comigo. Oh, essa é... Não, calma aí, calma aí. Oh, o programa ao vivo é desse jeito. Eu vou contar uma coisa para vocês aí em casa. Porque eu já falei que... Não, essa tem que gravar. Gente, se brincar essa, o povo vai ficar mostrando nos programas aí. Porque como é que uma apresentadora dá uma rata dessa ouvida? Aí se for três, dois Smurfs e um careca aqui na minha frente. E o que aconteceu isso? Não sei o que aconteceu aqui. Não, essa eu não vou... Isso, isso, isso. Aí o Renatinho está aqui assim para mim. O Chaves também morreu. Para mim... Desculpa vocês aí em casa. Para mim era o Chaves do Kiko. O Chaves do Kiko já morreu. Não, tá... Ó, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Eu vou contar essa história para você rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto. Acabou? Até agora eu estou assim sem entender. Eu estou sem... Eu estou aqui tentando entender, entendendo. Didi, não entendi nada, filho. Qual que era a graça? Hã? Epa! Olha o problema aí. Era para fazer uma metáfora e falar que eu, apresentadora do Mãe é Vitoriosa, tem um parentesco com os palhacinhos do circo, é isso? Por isso nós temos algo em comum, é isso, Didi? Hã? O que vocês acham? Que valeu? Assim a tentativa foi legal? Eu acho que foi meio frustrada. Aí você fica gravando algumas ratas que eu dou aqui no programa ao vivo e agora juntou tudo e colocou no Pérolas da Gabi. É isso, Didi? Tá bom, querido. Me aguarde, viu? Já ouviu aquele ditado que diz que a vingança é um prato que a gente come frio? Pois é, me aguarde você, viu, diretor? Olha... Porque era para fazer uma homenagem à comunidade circense e não fazer isso aí que você fez no ar. Não deixa ser comigo. Calma! E olha só, vamos mudar de assunto? Porque hoje é quinta-feira, é dia de moda, é dia de coisa bonita. Vamos mostrar agora uma matéria especial que vai mostrar para você aí de casa quais são as tendências para a coleção outono-inverno de bolsas. Cada uma mais linda do que a outra. Confere aí. Olá, Gabriela. Bom dia. Hoje nós estamos no quadro da moda para falar um pouquinho sobre as tendências da nova coleção em bolsas, coleção outono-inverno. Meu nome é Maristela e estou à disposição. Vamos começar com essa bolsa da Vitor Hugo, que é, para mim, ela é eterna. Eu acho que é uma bolsa que a cor é atemporal. O modelo é prático, ele é compacto, ele dá para várias situações e, assim, não passa nunca, né? É uma bolsa que você vai investir e vai ter ela para sempre, até quando você quiser usar. Essa bolsa é um luxo, acabou de chegar, está quentíssima na loja. Essa estampa, essa combinação é lançamento e, assim, eu achei que foi, eles foram felizes demais, sabe? De combinar esse tom meio dourado com preto. Para mim, é, assim, um casual chique. É chegar e impactar com uma bolsa dessa. Essa também, toda mulher precisa ter. Essa bolsa é um modelo, assim, extravagante, né? Para uma mulher poderosa, uma mulher ousada, para quem gosta de causar, né? E as franjas, gente, são uma tendência, assim, muito forte agora no inverno. Não só nas bolsas, mas nas botas, nas sandálias, nos open boots. Então, assim, se você estiver usando uma franja nesse inverno, você pode ter certeza que você vai estar na moda. Essa bolsa, assim, eu diria que é um esporte fino. As correntes, elas dão valor nela, né? Dão um ar de diferenciadas, ferragens também douradas. E ela tem, assim, uma coisa que é muito legal. Ela fica mais curta ou ela pode, se eu usar, ela tirar cola ou atravessada. Quer dizer, é uma bolsa versátil. Você vai num jantar, você vai numa balada. É uma bolsa que vai dar, assim, para várias situações. E como a cor dela também é muito neutra, né? Ela vai dar certo com todos os looks. É uma bolsa, assim, que tem que ter também no guarda-roupa, porque para a noite é tudo. Essa estampa, a gente chama ela animal print. É uma estampa, assim, que te remete ao inverno, né? Mas o modelo é aquele modelo, assim, casual mesmo. É para sair, para ir às compras, ir para a loja, bater perna. É a bolsa do dia, do dia a dia, né? Além de que ela é muito leve, a alça é bem fina, ela tem um conforto, assim, quando você coloca ela nos ombros. Então, é uma bolsa para todo momento, mas com um diferencial, que é essa estampa de bicho, né? Então, é... E essas bolsas que não têm muito detalhe, elas têm um preço muito bom. Então, é uma bolsa para o dia, moderna, mas com um preço muito bom. Para a festa, agora, tem que ser as clothes. Aquelas outras bolsinhas, mas, assim, um modelo mais antigo, não tem mais como ir na festa com elas. Hoje, para sair, para você causar uma boa impressão, para você realmente estar no contexto da moda, se você vai a um casamento, a uma formatura, uma festa, assim, de um glamour maior, você vai ter que usar uma clothes. A clothes, ela faz a diferença quando você está pronta para um evento melhor, mais chique, né? Então, assim, ela compõe demais. E não cabem mais aquelas outras bolsas que eram mais molinhas, né? O diferencial dessa clothes é que ela é dura, encorpadinha, né? E na hora que você segura, tem um charme especial. Hoje em dia, é preciso ter uma clothes. Bom, Gabriela, essa foi uma amostra do que vai ser a tendência em bolsas nesse inverno. Então, assim, foram alguns modelos só para a gente estar ilustrando o que realmente vai acontecer nessa coleção. Um abraço e um bom dia para todos. Um abraço, Maristela, querida. Muito obrigada pela participação hoje no quadro de Olho na Moda. Cada bolsa mais linda do que a outra. Olha só, exemplares lindíssimos aí. Você, daqui a pouquinho, pode conferir a matéria e escolher a sua bolsa na nossa fanpage de manhã vitoriosa. E por falar em redes sociais, vamos dar uma passadinha agora pelo nosso Facebook. A Juliana Venâncio está dizendo aqui Gabi, manda um beijo para o meu namorado hoje. Ele está fazendo... Nós estamos fazendo um ano e dez meses de namoro. Ele chama Rafael Souza. Manda meu beijo, Gabi, por favor. Rafaelzinho, receba então as homenagens da sua namorada apaixonada. A Juliana Venâncio, ao vivo, aqui no Manhã Vitoriosa. A Laura Santos. Oi, Gabi. Oi, lindona. O Charles Vieira. Gabi, manda um beijo e um abraço para o meu irmão, Miguel. Está aí um Miguelzinho lindo aqui, embelezando a nossa telinha nessa manhã de quinta-feira. Beijos, abraços. Tem mais. O Ozer Seyran. Oi, Gabi. Oi, querido. Beijos grandes para você também. A Jéssica Rodrigues. Oi, Gabi. Hoje você está linda. Parabéns. Obrigada, Jéssica, pelo carinho. Ó, e o Vitor Rafael está mandando beijos para sua mãe, Fabiana, e também para a avó, Elísia. E hoje tem aniversariante do dia. É a Maria Martins, mãe da Eliane, está completando mais um ano de vida. A Dona Maria, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, que você sabe que o resto a gente corre atrás. E eu recebo aí o carinho de toda a produção do programa Manhã Vitoriosa. É a sogra do Andrezão. O Andrezão está mandando um abração para a sogra. O Andrezão não acha que vai ficar mandando abraço, que vai ficar livre de levar o presente dela lá na casa dela mais tarde não, viu, seu cabeção? É, tem que ter jantar, você aproveita e já entrega o presente para a sua sogrona. Visto que você sabe que sogra é também a segunda mãe. Bom, e o Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho. No próximo bloco vamos falar de assunto sério, é de coisa boa. Uma entrevista ao vivo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. Silvio Vilarim, eu estou te esperando, é um minuto só.